Chega de intentar, dissimular, e disfarçar, e esconder O que não dá mais pra ocultar E eu não posso mais calar Já que o brilho desse olhar foi traidor E entregou o que você tentou conter O que você não quis desabafar E me cortou Chega de temer, chorar, sofrer Sorrir, se dar, e se perder, e se achar E tudo aquilo que é viver Eu quero mais é me abrir E que essa vida entre assim Como se fosse o sol Desvirginando a madrugada Quero sentir a dor dessa manhã Nascendo Não dá mais pra segurar Explode coração Coração Não dá mais pra segurar 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 Não dá mais pra segurar